Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no aeroclube de Birigui, interior de São Paulo. A imagem já está na tela, Fabinho. Segundo a Polícia Militar, Passaia, a queda teria acontecido durante o pouso. Uma equipe de peritos da Polícia Federal será enviada ao local ainda hoje. O piloto fugiu. O certificado de aeronavegabilidade estava vencido, o que proíbe a aeronave de voar, Passaia. Um grande abraço para os nossos amigos de Birigui, a terra do querido Wesley, que é telespectador e colaborador aqui da Record TV, mandando um beijo para a mãe dele que está assistindo o Balanço Geral Manhã agora.